Bom dia, minhas virtuosas. Gratidão por mais um dia, gente. Por mais uma oportunidade, né? Pelo fôlego de vida. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, né? Mostrei no Instagram ontem de noite. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui, virtuosa. Vai lá me seguir no Instagram. Vai. Eu posto várias coisinhas lá. Aqui amanheceu direitinho, né? Hoje é segunda-feira. E aí, mesmo sendo domingo, eu deixei e mantive limpinho, né? Só ficou aqui do café mesmo. De manhã, essa parte tá toda limpinha, né? Na sexta-feira a gente fez uma faxina boa aqui em casa. E, na verdade, se manteve, né? Então tá direitinho. Mas olha ali, gente, o que me aguarda. Olha a quantidade de roupa pra lavar. Sim, vai até onde meu dedo tá mostrando. Aqui, ó. Tudo isso aqui. Olha ali, gente. Deus da misericórdia. Tá vendo? E eu vou ter que sair cedo, né? Eu tenho obstetra hoje, gente. Então, vou ter que me pegar rapidinho aqui. Que a Elzinha tá tendo aula agora, né? E a Yasmin ainda tá dormindo, mas já eu vou despertar ela pra me ajudar. Porque aí a Kelzinha só vai me ajudando nos intervalos da aula dela, né? Ela tem aula, às vezes, até uma hora da tarde, né? Meio-dia, depende do dia. E aí eu vou colocar aquelas roupas pra lavar, gente. A facilidade é que a casa, como a gente faxinou na sexta, hoje tá bem fácil, né? Ó, tá vendo? Tá tudo organizadinho. É mais é aspirar ali. Aspirar a casa e dar um tapinha no banheiro. E lavar aquilo ali. Lavar o que eu puder, né? O que eu conseguir até a hora de eu sair. Porque o almoço vai ter que sair cedo hoje. Pra eu poder ir na... É... Ir na obstetra, né? Então é isso, minhas virtuosas. Bom dia pra você. Bora tomar um cafezinho, tomar coragem, orar e iniciar esse nosso dia. Na segunda-feira a gente sempre tem mais preguiça. Mas bora lá não comer o pão da preguiça. Lembram que eu já falei pra você sobre o pão da preguiça? A Bíblia diz que nós não comermos do pão da preguiça, né? Deus não gosta preguiçoso. Então bora lá tomar o nosso cafezinho. Nada de comer desse pão hoje. Na verdade, de nenhum pão, tá bom? Não comam nenhum pão hoje. E bora lá pra mais um dia. Eu vou eliminar o que eu posso eliminar. E depois eu mostro pra vocês. Não vou mostrar fazendo, não. Porque é pra me poder dar conta de tudo. Mas vou gravando esse dia pra vocês. Bom dia. Gente, como eu tô com o horário muito apertado. É meio-dia e cinco. Eu vou ter que sair meio-dia e trinta e cinco mais ou menos. O que que eu fiz? Uma massa com linguiça, não é? Porque é muito rápido. Muito fácil. Então bem suculentinho assim. Bem caprichadinha. Mas muito rápido mesmo. E aqui eu fiz salada de rúcula, tomate e alface. Trouxe lá da hortinha da Mames. Ontem mostrei pra vocês no Instagram também. A horta da Mames tá linda. Qualquer dia eu filmo pra vocês, tá? A hortinha dela tá a coisa mais linda. Então trouxe pra gente fazer saladinha. E a casa já tá toda prontinha, graças a Deus. Toda limpinha. Toda organizada. E aí a gente já tem uma maquinada aqui, ó. De roupa batida também. Vai faltar só mais uma pra bater. Já estamos almoçados. Gente, olha como explodiu hoje o seu Levi. Olha aqui. Seu Levi. Ahn. Tá enorme hoje, né? Tem dias que tá maior, né? Então hoje ele tá enorme. Esse vestido mostra muito bem ele. Então já tô prontinha, ó. Hoje vou de rabinho de cavalo. Por quê, Vã? Porque é moderno? Não. Por quê? Pra esconder que não lavei as madeixas, gente. Não lavei cabelo. Hoje já estamos prontinho. Ó. Então eu vou levar o meu panção para o pré-natal. E aí geralmente eu falo pra vocês, né? Que eu coloco o vestidinho. Porque eu não sei se ela vai fazer toque ou não, né? Aí é mais fácil. Se fizer toque, a gente só levanta. Tira a parte de baixo, né? E ela faz o toque. E eu também gosto de ir com alguma coisa fácil de tirar assim. Caso ela queira olhar varizes, queira olhar os pés, tudo mais. Porque geralmente ela dá uma avaliada em inchaço. Né? Então fica isso. Tá bom? Então bora lá. Gente, cheguei agora em casa. Fui na consulta. Tudo. Estava atrás da minha vitamina que acabou. Aí tive que encomendar de novo. Pegar a vitamina amanhã. E vou tirar essa roupa toda agora. E já já vim comentar com vocês, tá? Como é que foi a consulta. Como é que foi o exame de toque. Tudo que a doutora me falou. Já vim falar pra vocês. Agora é 13h20 da tarde. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó. Eu peguei aqui essa toalhinha fralda, sabe? Com capuzinho. Peguei pra ele ter mais uma, né? Eu achei interessante essa daqui. Aí peguei. Príncipe. Peguei essa bolsa aqui. Que ela é bem grandinha, gente. Bem espaçosa. Pra mim, né? Pra maternidade. Porque a que eu tenho ali, ela é tecido. E essa aqui dá pra passar álcool por fora dela, tá vendo? Então, eu vou fazer a minha mala maternidade essa semana. Hoje eu vou fazer a do Levi e aí já vou gravar pra vocês. E aí eu vou fazer essa semana. E aí já... Ela tem fecho aqui atrás também. Ela tem uma alça que é maior. Que vem uma alça maior também. Então, eu gostei bastante dela, ó. O fundo dela. Aí quando eu for fazer a minha mala maternidade, eu mostro pra vocês o tamanho dela bem certinho também. Aí peguei essa. Peguei pra mim uma calça também pra me usar agora nos últimos dias, né? Que ela é bem elástica, sabe? E de repente até pra saída do hospital também. Aí faltava pra mala maternidade do Levi o álcool 70. E aí peguei uma nata e uma farinha de arroz pra fazer um bolinho daqui a pouco. E aí foram essas comprinhas de hoje. Gente, sentei um pouquinho agora aqui. Gravei o vídeo da mala maternidade do Levi. Já preparei a malinha dele e tudo, né? Então tá tudo arrumadinho. Agora eu só vou ajeitar o vídeo que vai ir ainda hoje pro canal pra vocês. E agora eu tô aqui, gente. Vou botar minhas perninhas pra cima. Então eu disse que agora, sempre que eu sentar, eu boto as pernas pra cima. Mas eu já faço isso desde muito tempo, né? Eu coloco as pernas pra cima assim quando eu deito. Mas minhas pernas não estão... Não estão inchadas, gente. O inchaço só... Claro, né? Que a gente incha na gravidez. Mas eu não tô... Eu não tenho essas retenção líquida. Que muitas, muitas, muitas têm, né? Muitas mulheres têm. Eu tive dos outros três. E do Davi, então, tive bastante. Deixa eu achar um controle, gente, pra baixar essa televisão. Pera aí. Olha isso aqui. Vê se não parece um chocolate. Ah, tá ligado. Ah, eu tô de comer. É o espelhinho de bolsa. Olha. Que alzinha que quis. Olha, eu tô de comer. Se o Davi vir aqui, nem sabe o que é, é capaz de morder. O que que é isso, minha filha? Hã? É o vídeo pra igreja. Eu vou agir. Se brilhando. Tô gravando vídeo pra igreja. Deixa eu falar pra vocês. Então, assim, ó. Tá vendo a minha aliança? E isso, gente, que hoje eu tô um pouquinho inchada, porque ontem eu saí muito fora da minha alimentação. Não, muito, muito não. Muito exagerei. Vou tomar um iogurte de kefir agora. Saiu um pouquinho. Comi duas fetinhas de bolo de aniversário, na minha sogra, de... com glúten, né? E eu quase nunca como um consumo glúten. E que mais? E tomei refrigerante Coca-Cola, meu bem. Tomei Coca-Cola, no outro dia eu tô inchada, gente. Por quê? Porque todas essas alimentações, assim, a gente retém muito líquido, tá? Então, eu até tava conversando com uma amiga, com a Paulinha, que tá gravidinha também, né? E gravidinha do Davi. E a gente tava conversando, né? E aí eu dizendo pra ela, eu disse pra vocês no Instagram, né? Que muito do que eu não incho é por conta da alimentação, né? A gente tava até falando que, claro, que tem os inchaços próprios da gestação e próprios de gestante. Então, isso é muito individual, né, gente? É muito individual. Mas, contudo, que nem eu tava conversando hoje com a doutora, e a gente conversou um tempão, contudo, a alimentação, sim, ainda ajuda essas mãezinhas que mesmo assim já iriam inchar, mas que a alimentação vai ajudar a não chegar num inchaço tão grande, né? Se é muito inchaço, você tem que sempre procurar um profissional, né, gente? Porque pode ser pra descartar um tanto de coisa que poderia ser, né? Diabetes gestacional, pré-eclampsia, enfim, né? Todas essas doenças gestacionais se manifestam através do inchaço, né? Mas, do Levi, eu não enchei, gente. Hoje que eu tava um pouquinho assim, inchada, mas já tá desinchando, porque eu tomei a Coca-Cola, porque eu não tomo refrigerante, e porque eu comi ali o bolo de aniversário, que é uma coisa que não tá na minha rotina diária. Minha rotina diária, é lógico, eu como, né? Agora mesmo eu vou fazer um bolinho de laranja, daqui a pouco pra gente, mas aí eu vou usar minha farinha sem glúten, porque o glúten me faz muito, muito mal. Muito mal mesmo. Então, excluir ou diminuir ele, né, da minha alimentação só me trouxe benefícios. e não ficar comendo farináceos o dia todo, açúcar o dia todo, fez toda a diferença na minha gestação, gente. Toda a diferença pra eu não ficar muito inchada, mas toda a mesma, né? Vocês sabem que eu já amanheço comendo comidinha de verdade, né? Ou vinho, um pedaço de batata doce, queijo, né? Eu já amanheço o meu dia assim, né? E aí eu deixo ali pra comer algum tipo de farinha, mesmo que for a sem glúten, né? Um bolo, um pãozinho de queijo, né? Na parte da tarde, no lanchinho da tarde. Mas eu tento manter assim já de manhã nutrientes pro bebê, né? E almoço também, bastante verdura, bastante legumes, né? Como vocês sempre veem. E aí eu deixo ali pra de tarde pra gente comer uma fatia de bolo, comer um pãozinho de queijo e tudo mais, tá? Então, gente, o que a doutora falou? A doutora disse que eu tô sentindo dor da virilha, né? Então, que é normal, porque tem um bebê de mais de 3 quilos, né? Pesando dentro de mim. Então, super normal. Meus exames deram dor mais, graças a Deus. Já não tô mais com a infecção urinária. E o meu exame do cotonete também deu negativo. Então, não vou precisar tomar o antibiótico após o parto por conta disso. O que mais, gente? Fez exame de toque. E aí ela fez o exame de toque mesmo, né? Não o que ela fazia antes. O de toque mesmo, meu bem. Aquele desconforto, que dá o desconforto, né? E aí o que ela descobriu no exame de toque, meu bem? O quê? Amanhã eu faço 37 semanas de gestação, né? O Levi já não será mais... Não é mais um prematuro, né? Não é mais um bebê prematuro. A partir de amanhã, eu já entro no nono mês de gestação, né? E aí a gente pode ir até 41 semanas, que nem vocês sabem, né? Então, com o exame de toque hoje e bem tocado, eu vou dizer pra vocês, bem tocado, ela detectou que eu já tenho um centímetro, né? Um dedo de dilatação. Ou seja, o que ela quis dizer? Que as coisas já estão começando a trabalhar, né? Que o corpo já está começando a trabalhar para que seu Levi venha a este mundo. Entendeu? Então, também é super normal... Ah, ela explicou, né? Eu perdi. Já saiu, assim, né? Um pouquinho do tampão, né? Aquela coisa gelatinosa, mas a gente pode perder no tampão, que ele vai se reconstituindo, né? Também é sinal de que todo o corpo tá se preparando pro Levi nascer, e eu escutou o coraçãozinho do Levi, tudo bem, né? Cografia, tudo bem, mediu barriga, tudo ok. E agora, as consultas são semanais, né? Até que seu Levi venha. Então, semana que vem, terei médica novamente, exame de toque novamente, e assim nós iremos. Explicou das minhas contrações, porque eu tô tendo mais contrações agora. Mais contrações de treinamento, aquela? Pois é. Então, ontem mesmo eu tive várias. E ela já me explicou que, dependendo da quantidade que eu tiver, dentro de 10 minutos, eu tenho que ir pro hospital, né? Então, ela não posso mais ignorar as contrações de treinamento. Não, ela disse, se tá, viu que a contração deu 3 a cada 10 minutos, deu mais um tempinho, deu 3 a cada 10 minutos de novo, é o hospital. Aí ela me disse quanto de coisa que é o hospital, né? Perda de líquido no hospital, sangramento no hospital, o bebê não se mexer por 5 horas, né? Seguidas no hospital. Então, ela disse pra mim não esperar a dor do parto pra ir pro hospital. Todos esses sinaizinhos, é melhor ir pro hospital, né? E qualquer coisa eu chegar lá e eles me mandarem embora do que eu aguentar em casa, né? E ter o bebê em casa. Ela disse assim. Então, é isso, gente. Então, aguenta coração, aguenta coração virtuosos, porque Levi logo estará conosco em nome de Jesus, né? Vou preparar toda a documentação já agora, amanhã. Hoje não, gente, porque já tô bem cansadinha. Eu vou descansar, vou comer esse meu iogurte de que fico morrendo de vontade. E depois vou lá fazer um bolinho pra gente. Então, mas amanhã eu já vou organizar toda a documentação, deixar tudo prontinho, né? E entre amanhã e depois de amanhã eu já faço a minha mala maternidade, já deixo pronta também. E estamos no aguardo do Senhor Levi. Mas do demais, tudo bem. Continuem orando por mim, orem por mim, pra que esteja tudo certo, né? Um parto tranquilo, um parto rápido, um parto fácil. E pra que eu fique somente as 24 horas que o hospital tá fazendo agora com os partos normais que acontecem tudo dentro da normalidade. Então, eu conto com a oração de vocês. Já comece desde agora a oragem, gente? Que eu já agradeço. Tá bom? Vou tomar esse iogurte aqui, depois vou ali fazer um bolinho de lareja pra gente tomar um cafezinho. Então, aguenta coração. Seu Levi já está batendo as portas. E aí 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 Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês E nós também Gratidão e tchau E aí E aí E aí E aí E aí